Estamos apresentando JMV Notícias, a informação... Muito boa tarde internautas da JMV TV, começando na telinha do seu computador mais uma edição do JMV Notícias desta sexta-feira, dia 26 de agosto do ano 2011. Já na abertura da JMV TV, cumprimentando todos os aniversariantes desta sexta-feira, dia 26 de agosto, desejando muita paz, muita saúde para todo mundo. Alguns dos destaques desta edição, seis pessoas são flagradas tentando furtar comércio em Blumenau. Assaltantes levam 25 quilos e explosivos em indústria. Novo ministro do Superior Tribunal de Justiça, timoense Marco Aurélio Gasaldo Busi, será homenageado segunda-feira em jantar aqui em Timbó. Assistência social do nosso município de Timbó vai promover conferência de política para mulheres. Vem aí o curso de mecânica básica para mulheres, uma promoção aí da SIMV. E depois também nós vamos estar comentando na edição de número 1315 do Jornal do Médio Vale. A gente volta já já com a previsão do tempo. Teve início em janeiro deste ano a pavimentação por mutirão da Rua Nova Zelândia, no bairro das Nações. O sistema de pavimentação por mutirão é uma parceria entre a Prefeitura de Timbó e os moradores. O material utilizado é o tijolão de concreto, por apresentar maior durabilidade e absorção. Pelo mesmo sistema, já foram pavimentadas as ruas Nicarágua, também nas Nações, Pecungria, no bairro Migrantes e Rudolf Keller, no centro. Vai melhorar para nós, não vai ter mais poeira, nem lama. E o negócio da obra está indo rápido, eu acho que em 60 dias vai ser acabado isso aí. O tipo da rua de Lajota, para nós, será melhor por causa da água que escoa mais, não sendo o asfalto. Dentro do projeto de pavimentação de ruas, a Prefeitura de Timbó também realiza a drenagem e pavimentação das ruas Guabiruba e Cornelius Germer, no bairro Imigrantes. Oswaldo Cruz, Rinha Duvi, Vili Germer, Olavo Bilac e Tuznel da Rutman, na Zona Industrial. Para saber mais sobre as ações da Prefeitura de Timbó, acesse www.timbó.sc.gov.br O que vamos com a previsão do tempo para esse fim de semana, esse final de semana aqui em Timbó. Previsão do clima-tempo, o Vili já colocando na telinha do computador. Vamos ver, para sábado, olha, dia de sol com nevoeiro, ao amanhecer as nuvens aumentam no decorrer da tarde. Temperatura mínima 14, máxima 23. Para domingo, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 16, máxima 30. Domingo vai fazer muito calor, né, aqui em Timbó região. Na segunda-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos inublados com chuva a qualquer hora. Temperatura mínima 19, máxima 27 graus. Ainda na terça-feira, vamos ter um dia chuvoso, vai ser tempo instável. Isso na terça-feira, com temperatura mínima 20, máxima 26. Hoje de manhã estava bonito, né, aqui em Timbó, tempo, uma manhã ensolarada. E hoje à tarde, já esse tempo instável, nublado, está fazendo friozinho. Já estamos com os termômetros na casa dos 17 graus, 16, aqui em Timbó. E falando em Timbó, o PSDB lá de Pomerode vai estar reunido hoje à noite, presença, inclusive, do deputado de Mark Nesel, onde devem haver novas filiações e tratar sobre a nova presidência, quem vai ficar com a presidência do PSDB Mulher. Atualmente, responde a isso a prefeita Mike Krieger e também do PSDB Jovem. Segundo informações do Chiquinho Haas, presidente do PSDB lá de Pomerode, hoje também alguns deverão se filiar ao PSDB. O partido lá de Indaial, de Pomerode, perdão, trabalha com a possibilidade, de repente, ou continuar apoiando, dando apoio ao governo Paulo Maurício Pisolati, já que o vice, a vice é do PSDB, a Gladys de Naziver, ou com candidatura própria. E o PSDB lá de Pomerode tem o próprio presidente do partido, Chiquinho Haas, tem a ex-prefeita Mike Krieger, a vice-prefeita Gladys de Naziver, como candidatos, como pré-candidatos. E, falando em PSDB, quem vai estar de aniversário de domingo é o deputado de Marquinesio. O deputado de Marquinesio vai estar completando mais um ano de vida. Seis pessoas foram flagradas portando mercadorias e estabelecimentos comerciais de Blumenau. Ontem, um caso interessante, viu, meu caro Willi, foi um homem de 54 anos, veja só, tentou sair de um mercado com um pedaço de carne escondido nas roupas. É brincadeira, né? Carne escondida na roupa, hein? Que coisa! E ontem ainda, ontem à tarde, às quatro da tarde, uma jovem de 19 anos, foi abordada pelo gerente de uma loja ao tentar sair do comércio, levando duas camisetas e um colete, sem pagar. As mercadorias estavam avaliadas em R$ 200,00. Já às 18 horas de ontem, outra mulher de 25 anos tentou furtar de um mercado de chocolates no valor aproximadamente de R$ 40,00. Em outro mercado, por volta das 6h e 40 da tarde, duas mulheres de 19 a 21 anos e um homem de 28 anos furtaram 38 produtos avaliados em pouco mais de R$ 207,00. A última ocorrência foi às 9h50 da noite de ontem. O homem de 54 anos tentou sair de um supermercado com um pedaço de carne escondida nas roupas, que a gente já falou. Nos quatro casos, as pessoas tentaram furtar mercadorias e foram levadas para a central de polícia lá de Blumenau. Os mercados lá têm muito prejuízo, as lojas com furtos lá na cidade de Blumenau. E o proprietário da indústria Calver Mineração acionou a polícia militar ontem para informar o furto de um explosivo da empresa. Foram levados 25 quilos em bananas de dinamite do local, totalizando 122 unidades. Além disso, outras sete bananas de tamanho maior e 27 detonadores também foram levados pelos ladrões. O furto teria ocorrido entre o último sábado e essa quinta-feira, período em que o galpão que estavam, os produtos não tinham sido verificados pela empresa. Para entrar no local, os assaltantes cortaram os cadeados da porta. Então, aí, assaltantes levaram esse fato que aconteceu lá em Botuverá, no Vale do Itajaí. E uma outra informação, começa na próxima segunda-feira, dia 29, às 8 da manhã, as obras de construção do novo pronto-socorro do Hospital Oase, aqui de Timó. A obra que está sendo construída com recursos da Prefeitura de Timó terá um investimento de R$ 631 mil, e atenderá todas as exigências do Ministério da Saúde, conforme o prefeito Laércio Schuster Jr. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, depois mais informações aqui no JMV Notícias. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.